Música Oi Vou me matar ainda E é isso ai gurizada Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal Dessa vez trazendo Cadê ela? Trazendo mais um vídeo né cara Pra gente abrir um pacote aqui Deixa eu puxar o pacote né Tá aqui a cadela não cala a boca E cara eu vou ter que fazer esse vídeo porque eu já estou esperando Uma hora cara O barulho parar e não para beleza Então vamos fazer esse vídeo aqui e terminar de uma vez Até porque eu tenho que qualificar o cara Esse vendedor aqui cara Um dos melhores que eu achei no mercado livre Foi o mesmo cara que eu comprei o Dreamcast Certo? Dreamcast Eu tenho o costume cara de falar Dreamcast Dreamcast cara Tá errada Dreamcast né cara Aí eu comprei o Dreamcast com ele Veio rapidinho direitinho Eu olhei o mesmo vendedor vendendo Cara o cartucho que vocês já sabem qual é né Tá aí no Na Thumbnail E tá aqui cara A gente vai abrir Vamos ver como é que tá Tudo na caixinha direitinho Beleza Vamos embora Vou abrir desse lado aqui Vamos lá Ficar um pouco distante do microfone Pra poder abrir Olha a diferença né cara Vamos comparar com o outro que eu comprei lá Olha a diferença meu querido Olha o plástico bolha Olha o espaço que tem Até chegar o cartucho meu Não tem nem comparação velho Nem comparação As fitas tudo bem Beleza Aqui a gente vai ter que dar um ligo Abre assim né Pra vocês verem Ou eu vou ter que puxar a faca Vamos rasgar Beleza cara De volta aqui Que a porcaria da câmera aí Parou de gravar né É tá acontecendo direto isso aí cara Mas tá aqui ó Abrimos então Tá aqui o cartuchinho Dá um ligo aí Deixa eu dar uma aproximada aqui Beleza Parte traseira Isso aqui eu vou mostrar pra vocês depois né Tradicional como eu faço sempre Nos vídeos Japonês né cara Japa Beleza Vamos abrir isso aqui Parte de baixo Parte de cima tá legalzinho Cara tem até um Tem até um valor ali ó Beleza Vamos lá Vamos abrir aqui Muita calma né meu Muita calma nessa hora Vamos pegar aqui ó Manualzinho Depois eu vou folhetar ele pra vocês Folhar ele na verdade Folhetar é boa né cara Da onde eu tiro essas palavras Nem eu mesmo sei Tá aqui Eu espero que eu esteja Enquadrando direitinho Cara Porque eu não tenho noção Cartuchinho Super Street Fighter 2 né cara Joguei muito cara No Super NES Isso aqui cara Muito mesmo Claro que a versão do arcade Sempre é melhor Essa cadela tá atacada hoje Versão do arcade Sempre é melhor né cara Não adianta Mas a do Super NES Tem um brilho cara Que eu não sei explicar O que que é Aí beleza Aqui um folhetinho né cara Um folhetinho Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui sem danificar Tem um controle ali Um joystick né Exclusive Show de bola Temos mais um folderzinho Aqui ó Que é uma propaganda né Algo mencionando o filme Inclusive cara Esse filme eu tenho No meu outro canal secundário Certo Quem não assistiu Pode ir lá assistir Vou deixar o card passando agora aqui Inclusive cara Eu fiz um pequeno review né cara Um review resumido Desse anime aí cara Tá no canal aqui meu Vou deixar o card passando também aqui E ó Isso aqui é pra padrão né cara Padrão E padrão Isso aqui é o padrão Que eu já tinha mostrado antes Beleza Bercinho E show de bola Cara Então é isso Vamos embora cara Ligar esse Coisinha aí Bonitinho pra nós Mas vamos ver qual é que é Beleza então gurizada Vamos ver aqui Vamos testar O negócio Essa cabela não cala a boca Meu Que isso véi Beleza Cartuchinho Show de bola Vamos testar aqui ó E assoprão O assoprão A gente só dá o assoprão Quando o cartucho Não funciona Nossa véi Negócio assim Vamos ver aqui Entrada clássica Do arcade né Não é tão bonito né cara Como no arcade O arcade A movimentação ali Do rio É Supimpa Mas cara Deixa eu tirar minha camiseta aqui Por isso que eu tô botando a mão aqui A versão do Super Neste Tem o tchan cara Olha aí Beleza Start Aqui no No Start Game Nessa tela A gente pode botar o turbo né Vamos lá em Options Japa Japa na vaca X Configuração básica Pra me jogar nos Super Neste Beleza Já vimos Show de bola Vamos fazer um fightzinho aqui Só pra dar uma aquecida Ah Já Já bolou Olha Olha a roteação Olha a roteação Cadê a tua casa Olha o dano Meu querido Rapeia pra ver Bom pessoal Mas é isso aí Eu não vou me demorar muito né Porque A camerazinha já tá gastando Olha o cartãozinho Peguei e exclui algumas coisas Solta meu querido Nossa Sai pra lá Pensei que ia pombar Já era Já era Já era Bom beleza É isso aí Cara Eu vou botar o link desse vendedor Aí na descrição Cara Porque assim É um cara que eu recomendo Eu já comprei o Vincrash com ele Tá aqui cara Por enquanto eu dou umas jogadas nele também Eu tenho só o Capcom Versus SNK Pra ele por enquanto Vai tá bombando Pitinha aí ó Qualidade Cara Show de bola Show de bola mesmo Vem de um monte Muita coisa cara Muita coisa Inclusive Super Nessa Só que é tudo japonês Beleza Tudo Japão Aí fica a ter o critério aí né cara Mas É isso aí Espero que tenham curtido mais esse vídeo Gurizada Grande abraço a todos E Até a próxima Fui Vamos ver qual é que é a Dachunic Tchau 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 Tchau